Pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.795,53 entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego nos meses de novembro, dezembro e janeiro ficou em 6,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que pela primeira vez divulga estimativas de rendimento de trabalho. Para mais informações sobre a pesquisa, acesse o site do IBGE.